Esse amado, ele... Na verdade, ele quebra a gente. Quando eu chego lá no Manaim hoje, eu fico olhando aquelas pessoas lá dentro, aqueles homens, que me dão mais alegria é poder estar fazendo isso. O Senhor me deu um voo, que amo, que está disposto a dar a vida do Eu e para aquelas pessoas também. É isso. O gosto é depois de você sentir que tudo aconteceu da forma que Deus quis e a vitória veio, melejando pelas pelejas. E fiquem pensando em vocês que não vai ser um mar de rosas, vai ser problema, vai ter dificuldade. Quando você só tem que esforçar e simplesmente, quando estiver num momento de conflito, fazer que nem Davi, recuar e falar, Senhor, o que que eu faço? Isso me alegra muito, porque eu sei que meu filho está recebendo as promessas aqui, do mesmo jeito que Deus tem promessa, fez promessa para mim, ministerialmente falando, também está recebendo as promessas. Eu observo muito a pregação do pastor Mais, que diz que Deus gosta de esconder as coisas, né? Ele esconde em lugar onde ninguém acha que pode sair dali nada e Deus esconde dentro de nós algo muito precioso. e eu entendi que uma das coisas que Deus escondeu na minha vida é esse chamado para pastorear, mas muito mais para poder amar e para poder servir com a minha vida aqueles que precisam. e é por isso que eu aceito sem pastores. Timóteo falou, tempos difíceis que nós temos visto aí, aonde que um dia o inimigo disse para pastor Otto, disse para pastor Manuel, falou para mim, falou para o pastor Clébio, falou para vocês também, que não conseguiríamos, que não éramos nada. E aí Deus mostrou e mudou nosso rumo e hoje se cumpre a palavra. para isso eu empenho a minha honra e a minha vida. E eu descobri durante esses anos que isso é literal. É literal. Isso não é frase de... É a vinha de Nabote, né? Que acaba e tentou comprar, não conseguiu. Ele falou assim, não, mas isso aqui eu não vejo não. essa vinha é minha vida. Essa vinha é herança dos teus pais. E aí, Jezabel armou uma casa de caboclo, matou ele. Ele preferiu morrer do que vender aquilo que era a sua vida, o seu chamado. Eu creio dessa forma. De tudo que eu fiz. E sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu. E pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo. E eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou. E sempre acreditar que quando eu morrer, eu vou viver. E sem parar, pra sempre glorificar o meu Deus. Nós somos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós somos alegres. e eu vou pedir agora reverência, silêncio. Nós vamos dar início ao nosso nosso ato de consagração aqui. É honra poder fazer isso. Quatro jovens, um pastor e três missionários, que decidiram doar as suas vidas para o serviço do reino de Deus. E a Bíblia diz que grande é a Seara, mas poucos são os seifeiros. A Bíblia nos convida a rogar o Senhor das Searas pra que mande seifeiros pra Seara. Nós louvamos a Deus porque Deus tem feito isso. Deus tem assim nos agraciado com muitos jovens que têm assim se descoberto em Deus. Porque na verdade, presta atenção, já é algo que estava escrito. A Bíblia diz no Salmo 139, a partir do versículo 16, uma coisa tremenda. Diz assim, ó. Eu te louvo, Senhor, pela forma terrível e maravilhosa com que eu fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Eu te louvo, Senhor, porque tu tens um livro escrito sobre a minha vida e este livro já está pronto. Ou seja, já acabou. Até os dias que não aconteceram. o que vai acontecer aqui hoje é tão somente algo que já aconteceu, pra Deus já aconteceu. A história de Deus na vida de quatro jovens que só estão concretizando isso no mundo espiritual. Nós estamos compartilhando hoje na profissão de fé que no livro de Atos, capítulo 17, diz assim, ó. De um só fez todos os homens para habitar no tempo determinado, no lugar determinado e tateando. Sabe? Tateando. Buscando achar aquilo que é seu. É assim que a gente vive. Tateando e buscando a história de Deus pra nós, que pra nós ainda algumas coisas estão na obscuridade, mas pra Deus já aconteceu. E é por isso que nós estamos alegres. Você já se viu nessa situação onde você está em um determinado lugar e você fala... Eu já fiz isso. É porque a sua história já foi completa. Já foi cumprida. O livro sobre a sua vida já acabou. A gente só está cumprindo aquilo que Deus já completou. E é isso que está acontecendo nessa noite. Eu quero convidar a missionária Carla. Ela vai estar convidando os irmãos, os consagrandos que vão estar aqui na frente agora pra gente dar continuidade à nossa cerimônia. Fique em espírito de intercessão e de oração. Amém. Amém, Paz Senhor. Amém. Gostaria de convidar para a consagração de missionária Cristiane Acerbe Campanaro Santos. Gostaria de convidar também o nosso irmão José Roberto, Bispo da Cruz. Gostaria de convidar também Brenda Vieira Safran. Amém. 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 Cristiane, eu me lembro do primeiro dia que ela chegou, né, deu um trabalho tremendo também, sinceramente eu nem esperava que Cristiane, ela vingasse, sabe, a gente é limitado, mas Deus honrou a vida dessa moça, dessa mulher, e ela, e o marido dela, que está ali, ela e o esposo dela se recuperaram, e hoje eles fazem uma obra tremenda, tá bem, Wolf, meu gênero, foi convidado a ser consagrado, e aceitou isso, claro, pelo seu chamado, mas eu me lembro que quando eu falei para ele, eu falei para a Lenny lá em casa, Lenny Wolf me liga de 10 em 10 minutos para falar uma situação do centro, um problema, para que eu possa ajudá-lo a ajudar os outros, para me orientar ele da forma como ele deve agir, desceu para o coração, eu acho que Wolf está cuidando mais do pastoreio, do que do seu trabalho de advocacia, e aí foi que Deus nos deu, assim, a convicção do chamado dele, Brenda, minha filha, nasceu e se criou no meio do nosso trabalho, foi líder aqui, fez um trabalho bonito, uma mocidade aqui da nossa igreja, e também tem convicção do seu chamado, a gente simplesmente só confirma aquilo que já está estabelecido, eu gosto de convidar o pastor Otto, em nome de Jesus, eu queria convidar também o pastor Washington e o pastor Kleber, que viessem aqui, para nos ajudar, nos auxiliar, nessa consagração, nesse momento, o pastor Otto, ele está com a palavra, ele quer falar aqui nesse momento, ele está com a palavra, amém, paz seja com todos, amém, glória a Deus, eu, antes de mais nada, quero compartilhar com os irmãos, Deus, a emoção que eu sinto nessa noite, e essa noite é a concretização de um sonho, um sonho que começou muitos anos atrás, meu filho, meu filho com 10 anos, se entregou para Jesus, e através dele, a minha casa foi alcançada, através do Wolf, minha casa foi alcançada, eu me lembro, que com essa idade, eu, eu, a mãe dele me chamou, e disse assim, seu filho agora é crente, dá um jeito nele, e eu andava com arma na cintura, levantei ele no meu, no colarinho assim, cheguei a cara dele na minha cara, e disse para ele assim, você pode ser o que você quiser, menos crente, julguei ele no chão, mas ele perseverou, ele ia escondido para a igreja, e através dele, a minha casa foi alcançada, eu queria, eu estou falando isso para os irmãos, porque eu queria compartilhar, um versículo que está em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 2, é só um versículo que diz assim, Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos, um versículo que muitas vezes a gente lê na Bíblia, nem se interessa por ele, vai falar sobre genealogia, Abraão nasceu Isaac, Isaac, Jacó, Jacó, Judá e seus irmãos, mas toda história tem um início, um meio e um fim, toda história acontece na linha do tempo, a história de Wolf, assim como de Brinda, dos missionários, ela não começou hoje, mas hoje, hoje, o que eu queria compartilhar com vocês, é que hoje, estão nascendo missionários e pastores, hoje, hoje, nasceram fisicamente, há anos atrás, nasceram para Jesus, há anos atrás, mas hoje, hoje estão nascendo, um pastor, e três missionários, e eu estou compartilhando essa palavra com você, porque há uma alegria muito grande hoje, no reino dos céus, há uma alegria muito grande no meu coração, no coração dos pastores, do pastor Manuel, eu creio que no coração de cada um que está aqui hoje, presenciando o cumprimento dessa história, e o que eu queria chamar a sua atenção para essa palavra, é, existem muitos aqui, que também foram chamados para esse nascimento, irmão, você é chamado, para uma grande obra que Deus tem na sua vida, não se esqueça disso, essas palavras, eu sempre ministrei na vida do meu filho, sempre disse para ele, logo que ele se converteu, um pastor chegou, botou a mão no ombro dele, falou assim, você tem chamado para pastor, menino era desse tamanho, primeira igreja batista aqui, de coroa vermelha, onde eu me converti, pastor olhou para ele, disse, quem vai ser pastor? De lá para cá, muitos disseram que ele ia ser pastor, e hoje está se cumprindo, a palavra de muitos homens de Deus, agora eu quero dizer para você, que já ouviu muitas vezes, um chamado de Deus, para a sua vida, Deus está esperando esse dia de festa, porque hoje é um dia de festa, amém? eu quero louvar a Deus, por esse dia, eu quero agradecer a Deus, porque a alegria que está no meu coração, por ver o meu filho, e esses missionários, sendo ungidos hoje, homens e mulheres, que estão respondendo, um chamado de Deus, estão respondendo, como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, e você que está esperando, esse chamado também, esteja pronto, porque Deus tem uma obra a realizar na sua vida, você que está fora desse chamado, como o pastor ministrou hoje mais cedo, volta, volta, porque a Bíblia diz, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, a verdadeira obra, a grande obra, que Deus quer fazer na sua vida, é essa, trazer você, para tomar decisões, de amar pessoas, hoje eu ouvi o testemunho, do meu filho, o que fez com que ele decidisse, por ser ungido pastor, foi isso, ele viu na esposa dele, um amor por vidas, tão grande, que constrangeu o coração dele, e ele decidiu, ele decidiu, amar vidas, não espere, você que está esperando, ouvir Deus, chamar você, não espere, tome a sua decisão, decida amar vidas, esses dias eu ouvi uma ministração, que fala que tem muitas pessoas, dentro da igreja, que vão passar 10 anos, 20, 30, 50 anos, esperando uma palavra de Deus, orando, para que Deus venha, e revele, um chamado, Deus já revelou o seu chamado, o seu chamado, é amar pessoas, o seu chamado, é amar vidas, essa pregação, que eu escutei, é muito interessante, porque tem um momento, na vida de Moisés, que é um momento, um momento, que intriga, na Bíblia, momento, que Moisés, liberta o povo do Egito, e ele se encontra, de frente do mar, com, uma multidão, de pessoas, que eram escravas, na sua retaguarda, vinha o exército, dos egípcios, para matá-los, e Moisés, orou, Moisés começou a perguntar, para Deus, o que ele devia fazer, e sabe, qual foi a resposta, de Deus, Deus disse, para Moisés, Moisés, agora não é hora, de orar, agora é hora, de fazer, faça, meu irmão, agora, hoje é, hoje é o momento, de vou fazer, já está fazendo, lá em Vitória, já está pastoreando, lá em Vitória, Brenda, assim como o pastor, falou, são, é um casal, de jovens, que foram criados, dentro da obra, os missionários, que estão aqui, já estão fazendo, a obra de Deus, eu creio, que tem muitos de vocês, aqui, que já estão fazendo, que sentem esse chamado, então não é hora, de ficar orando, perguntando a Deus, o que ele tem para você, não meu irmão, é hora de fazer, é hora de ferir o mar, atravessar o mar, e conquistar a terra prometida, esse é o momento, da sua vida, amém? Obrigado pastor, pela oportunidade, que Deus abençoe, poderosamente a sua vida, amém, eu só vou, complementar, lendo um texto, aqui no livro, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, que diz assim, porque vejo irmãos, a vossa vocação, que não são muitos, sábios, segundo a carne, nem muitos, poderosos, nem muitos nobres, que são chamados, mas Deus escolheu, as coisas loucas, deste mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu, as coisas fracas, deste mundo, para confundir os fortes, Deus escolheu, as coisas vistas, deste mundo, e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar, as que são, para que nenhuma carne, se gori, perante ele, mas vós, vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós, foi feito, por Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se, no Senhor, toda vez, que a gente vai fazer, consagração, de missionário, de pastor, a gente faz questão, de ler esse texto, eu particularmente, amo muito, porque é a nossa história, olha o que é que o apóstolo, Paulo está dizendo, observe irmão, repare, a maneira, do chamado de Deus, a maneira, como Deus escolhe, os seus líderes, não são muito nobres, não é, a maneira, de Deus escolher as coisas, é diferente, que o mundo, escolhe as coisas, e aqui ele está dizendo, Deus escolheu as coisas loucas, para confundir as sábias, as fracas, para confundir as fortes, as que não são, para reduzir a nada, a que são, para que ninguém se glorie, é para que a honra, seja dele, sabe, a gente, tem dito o seguinte, se você pegar, dentro de um centro de recuperação, e botar, dois psicólogos, três psicoterapeutas, quatro assistentes sociais, lá em Aracaju, eu falo com os meninos, vocês vão endoidar eles aqui, porque eles não vão acertar, fazer nada, porque Deus, ele escolhe dessa forma, ele escolhe gente, que não passou, por nenhum seminário teológico, não que ninguém tenha nada contra isso, não escolhe, gente que estudou muito, que se especializou nisso, ou naquilo, porque senão, a honra não é dele, vai dizer, não foi porque eu estudei, foi porque eu treinei, olha na Bíblia, você só abrir sua Bíblia, que você vai ver, ele chama um assassino, para ser um pastor, de um milhão de ovelhas, Moisés era um assassino, ele escolheu, um outro assassino em série, Paulo matava em série, e gostava de matar crente, mas Deus escolheu Paulo, para escrever, um terço do novo testamento, para fundar, a igreja de Coríntios, de Éfeso, de Filipos, de Colossos, sabe, um assassino, que ele chamou, e transformou, chamou Jéfiter, um bandoleiro assaltante, um menino rejeitado, pela sua família, por ser filho da outra, mas Deus foi buscar ele, foi buscar ele, para livrar Israel, e transformá-lo, em um juiz, preste atenção querido, é assim que Deus faz, isso é para que ninguém, se glorie, sabe, então você que está ouvindo aqui, vendo o que está acontecendo, não se sinta pequeno, não se sinta inútil, não ache que você não consegue, porque Deus quer gente, do meu tamanho, do seu tamanho, para fazer uma grande obra, aqui na terra, é isso que está acontecendo aqui, gente simples, gente que só tem amor no coração, sabe, a Bíblia diz, que quando aquele gigante, afrontava o exército de Deus, e o próprio Israel, foi um menino, cheio de amor no coração, que não aguentou ouvir aquilo, foi um menino, chamado Davi, que disse, esse filisteu insirpuncioso, esse miserável, ele está afrontando, do exército de Deus vivo, eu amo Israel, e amo meu povo, e eu vou lutar com ele, e vou matar ele, pronto, está entendendo? Deus, fica apaixonado, por pessoas assim, que entendem o seu valor, não, simplesmente, porque fazem parte, de uma família nobre, ou se nasceram em berço de ouro, ou coisa parecida, ele simplesmente chama, os pequenos, para fazer coisa grande, os fracos, para se tornarem fortes, e nós entendemos dessa forma, e, e é por isso, que nós estamos fazendo isso aqui hoje, hoje, uma moça, Jamila, muita gente que conhece ela, quem era Jamila? Uma prostituta, uma moça louca, contrair o vírus do HIV, eu estou falando isso, porque ela dá liberdade para falar, me liga do meio, dá para, pastor, nós conseguimos botar duas pessoas, dentro do carro aqui, eu estou levando dois viciados, dois noia para lá, o senhor deixa? Deixo, bota, uma alegria tremenda, mesmo quando alguém me liga, pastor, aqui em Natal, tem uma menina aqui, que está aqui jogada, não tem parente, posso levar? Pode, não foi uma equipe preparada do governo, para buscar ninguém, é os loucos buscando os loucos, é o veneno da cobra, que cura a mordida da cobra, não é? É o soro antiofídico, é assim que Deus faz, a Bíblia diz assim, para Cristiane, para Zé Roberto, para Brenda e Wolf, porque muito sofreu, muito me amou, sabe? Sabe a história daquela mulher do vaso de alabastro? Sofredora, mulher louca, teve vários homens, sofreu na vida, mas ela tomou uma atitude, sabe? Uma atitude de amor, que os discípulos, todos eles, principalmente Judas, não conseguiu entender, ela pega um vaso de alabastro, um vaso já é caro de alabastro, com nardo puro, um nardo que era usado, para embalsamar faraós egípcios, sabe? Era para embalsamar, era uma coisa muito cara, mas ela toma aquela atitude, ela quebra o gargalo daquele vaso, ela entra na casa, ela presta atenção, como isso tem acontecido, ela quebra uma tradição, uma mulher não podia entrar, numa sala que só tinha homens, mas ela vai passando por cima de todo mundo, e faz algo que está no coração dela, que ninguém podia impedir a ela, ela pega, quebra, joga no corpo de Jesus, esfrega o corpo de Jesus, causa escândalo, você está entendendo? Você sabe por que Deus, você sabe por que Deus, não chama os sábios desse século, para fazer esse trabalho, que esses meninos querem fazer? Porque gera escândalos, você sabe que a igreja normal, não faz esse trabalho aqui, eu falo a igreja normal, é a igreja, que fica só orando pelos viciados, não vai buscar ninguém, botar, nariz de palhaço, e ir para o hospital, fazer brincadeira, para meninos de câncer, é fácil, difícil é fazer o que o pastor Otto, e doutor Hernanda faz, botar dentro de casa, ir para uma praça, com uma parada de som, vamos orar, é alguma coisa, não estou desfazendo disso, mas trazer para dentro de casa, e tomar café com eles, é difícil, isso é de ser pulado, isso é amor, aquela mulher entrou, e ela deu tudo de si, e os discípulos começaram a dizer assim, olha, essa mulher é louca, olha, quem vive pelo óbvio, pelo que é politicamente correto, não consegue enxergar as coisas de Deus, essa mulher deveria vender esse perfume, e trazia para a tesouraria, para a mão de Judas, que era ladrão, repare, e daria aos pobres, quando começam a brigar com aquela mulher, Jesus fala, deixa ela, deixa ela, Jesus dá uma chamada no discípulo, deixa esta mulher, porque o que ela está fazendo é lindo, ela está embalsamando o meu corpo, para a sepultura, eu preciso ser embalsamado, eu preciso ficar três dias, na cova, antes de ressuscitar, meu corpo precisa ficar conservado, e esta mulher, está preparando uma grande obra, queridos, quando a gente está envolvido nisso, a gente faz coisas, que a gente não tem noção, do que está fazendo, sabe, às vezes quando eu recebo uns recadinhos, no meu celular, pastor, o senhor não tem noção, do que o senhor representa para mim, do que o senhor fez para mim, sabe, você amou, querido, só amou, e eu exorto, convido vocês, que vão ser consagrados hoje, a amar, simplesmente amar, o resto Deus faz, não fica preocupado com nada, basta amar, na Bíblia diz, tenha misericórdia de alguns, com temor, aborrecendo a roupa manchada da carne só, aborrecendo o pecado, e amando o pecador, sabe, aí quando a gente age dessa forma, o que é óbvio cai por terra, quando a gente age dessa forma, a gente discerne todo mundo, e de ninguém é discernido, eu, eu, o pastor Otto contou um pouquinho, o testemunho da família dele, eu vou contar da minha, eu, eu criei meus filhos todos, Ramon, Brenda, Bunny, malandro, ex-malandro, levando no colo, pastor, eu vou ali com ele, você está entendendo isso? E minha família ficava louca, Deus as coisas loucas, diz assim, ô, ô, Vieira, você está louco? você fica criando seus filhos, eles vão aprender a mesma coisa, e tal, minha irmã ficava louca com isso, foi o reverso da situação, ficaram espertos, se converteram, Manuela, ela é líder das criancinhas lá de Aracaju, ela diz para um monte de meninas, que senta, todo mundo senta, levanta, todo mundo levanta, vamos brincar, todo mundo vai, exorta, não é Manu? Foi criada nesse meio, Deus abençoou, sabe? Por isso, no nome de Jesus, eu quero convidar a igreja, a orar pela vida deles aqui, escolheram a grande obra, e muitas vidas serão libertas, a partir da vida de Cristiane, de Zé Roberto, de Brenda de Wolf, muitas pessoas vão ser abençoadas, sabe? só para encerrar, eu quero colocar isso para vocês, porque na verdade, isso aqui não é simplesmente para ele, mas é para nós, aprendermos alguma coisa, o que é que você é? discípulo, ou seguidor? Deus não está procurando seguidores não, ele está atrás de discípulos, seguidor é aquele que está atrás só de milagres, a multiplicação de pães e peixes, ele quer só o que Jesus tem para oferecer, não quer dar nada, discípulo é aquele que coloca a sua vida à disposição do rei, e do seu reino, e são abençoados por causa disso, nesse momento, eu gostaria de convidar, o irmão José Roberto, a vir aqui, fica de joelho José Roberto, quero convidar o pastor, Kleber, Fica de pé igreja, no nome de Jesus, ele vai fazer os votos agora, no viramento, no nome de Jesus, Cante conosco, Cante conosco, servindo ao Senhor, nascidos para liderar, de novo, nascidos para liderar, e libertar os cativos, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, para que os homens vejam, para que os homens vejam, e o grande líder, e o grande líder, é aquele, que serve ao Senhor, nascidos para liderar, O Espírito do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor, me ogiu, para pregar, as boas normas, enviou a mim, a resgatar, os cativos de oração, enviou a mim, a liberdade, os cativos, enviou a mim, a resgatar, os cativos de oração, porque o Senhor, me enviou, a resgatar, resgatar, os cativos de coração, e proclamar, aos cativos, arrebentando, das prisões, e proclamar, aos cativos, arrebatamos, da prisão, e por isso, eu empenho, a minha vida, a minha honra, e por isso, eu empenho, a minha vida, a minha honra, eu, como ministro do evangelho, do Senhor Jesus, não, eu, como ministro do evangelho, do Senhor Jesus, autorizado por essa igreja, lhe consagro, missionário e evangelista, do reino do Senhor Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e liberdade os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam, que o grande líder, é aquele, que serve ao Senhor, nascido, para liderar, nascido, nascido, para liderar, e libertar, os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens, vejam, que o grande líder, é aquele, que serve ao Senhor, nascido, para liderar, irmã Cris, repete, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor, me ungiu, a pregar boas novas, aos pobres, e me ouve, para restaurar, os contritos, aleluia, aleluia, a proclamar, liberdade, aos cativos, e oprimidos, na abertura de prisões, aos presos, e para isso, eu empenho, a minha honra, e a minha vida, eu, como ministro do Senhor Jesus, e autorizado, por esta igreja, lhe consagro, a missionária evangelista, do reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a igreja, diga amém, aleluia, glória a Deus, e liberdade, os cativos, segundo ao Senhor, para que os homens, vejam, que o grande líder, é aquele, serve, serve ao Senhor, nascido, para liderar, nascido, para liderar, e libertar, os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens, vejam, que o grande líder, que o grande líder, é aquele, que serve ao Senhor, nascido, para liderar, Brenda, repita comigo, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, está sobre mim, porque Ele, me ungiu, porque Ele me ungiu, para pegar boas novas, para pegar boas novas, aos pobres, enviou-me, enviou-me, a restaurar, a restaurar, os contritos de coração, os contritos de coração, a proclamar liberdade, aos cativos, e a abertura de prisão, aos presos, e a, e para isso, e para isso, eu empenho, a minha honra, eu empenho, a minha honra, e a minha vida, eu como ministro, do Evangelho, do Senhor Jesus, e autorizado, por esta igreja, eu lhe consagro, a missionária, a evangelista, do reino de Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. E no libertário escativo, servindo ao Senhor, para que os homens vejam, que o grande líder, que o grande líder, é aquele, que serve ao Senhor, nascido, para liderar, nascido, para liderar, e libertar, os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens, para que os homens, vejam, que o grande líder, é aquele, que serve ao Senhor, nascido, para liderar, para liderar, repita comigo, o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor, me ungiu, para pregar, as boas novas, aos pobres, e enviou-me a restaurar, os contritos, de coração, a proclamar, liberdade, aos cativos, e abertura, de prisão, aos presos, e para isso, eu empenho, a minha honra, e a minha vida, eu como ministro, do Senhor Jesus, e autorizado, por esta igreja, lhe consagro, pastor, evangelista, do reino de Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, nascido, para liderar, e libertar, os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens, vejam, que o grande líder, é aquele, que serve ao Senhor, nascido, para liderar, nascido, para liderar, e libertar, e libertar, os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens, vejam, que o grande líder, é aquele, que serve ao Senhor, nascido, para liderar, nascido, nascido, para liderar, aleluia, aleluia, amém, irmãos, prestem atenção, aqui agora, vocês aí, não acabou, não acabou, bora aqui, prestem atenção, aqui agora, Zé Roberto, Cristiane, Brenda, Wolf, eu como ministro, do evangelho, do Senhor Jesus, eu exorto vocês, a, a cumprirem, tudo que vocês, prometeram, eu exorto vocês, a, serem fiéis, o que aconteceu, aqui hoje, eu costumo dizer, que é mais importante, do que qualquer papel, assinado num fórum, ou num cartório, vocês empenharam, a palavra de vocês, a palavra de que, iriam cuidar, das almas perdidas, que iriam buscar, pelos becos, caminhos e baladas, aqueles que necessitam, de salvação, por isso, eu, vos exorto, a serem fiéis, ao que vocês, prometeram aqui, diante de Deus, e diante de nós, como testemunhas, amém, eu quero convidar, Flávio, ele vai entregar, o certificado, né, para sua esposa, Cristiane, Fica aqui, Cristiane. Pronto, entrega lá e fica, tira a pose para a foto. Amém. Quero convidar a irmã, Valéria, para estar entregando, a Zé Roberto, Zé Roberto, está para lá. Valéria. 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 Dona Lene Vai entregar a Brenda Cuidado Dona Lene Doutora Hernanda Vai entregar a Wolf Amém Convidar o pastor Otto Para dar a benção apostólica Para a gente encerrar Quero agradecer a todos vocês que compareceram Nós louvamos a Deus Pela vida de cada um de vocês Amém Amém, vamos ficar de pé E que o grande amor de Deus Pai Amém E que a graça redentora Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém E que as doces consolações Do nosso amigo Espírito Santo Sejam sobre todos nós Hoje e sempre a igreja diz Amém E Deus te abençoe Em nome de Jesus Vou assinar Cumprimentem os consagrados 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 Cumprimentem os consagrados